Mania de você. Luma flagra Rudá e Viola os beijos, e se desespera com chifre. Mania de você não vai economizar em reviravoltas nesta primeira semana. As vidas das protagonistas, Luma e Viola, vão se embolar e descambar para o anúncio de uma tragédia. Elas vão se conhecer e passar a trabalhar juntas, virando instantaneamente melhores amigas. Molina desenvolverá uma obsessão pela namorada do filho, Mavi, e flagrará pelas câmeras de sua central de monitoramento, o início da paixão dela por Rudá. Essa será a bomba que ele precisava, para afastar Luma de Rudá, pois estará travando uma briga com a filha, e com o futuro enteado. A chefe recém-formada, vai estar disposta a tomar posse da herança da mãe, já que ele é contra o casamento dela com o ativista ambiental. Ele a manipulará para flagrar o chifre, e ver ser mundo ruir. Apesar de namorar Mavi, Viola deixará claro desde os primeiros capítulos, que não é apaixonada por ele, mas grata por ele tela salvo de ameaças de um traficante da comunidade que ela morava. Já o hacker será obcecado pela garota. Ele não aceitará o fim do romance, e surtará quando descobrir, que tem um rival Kaisara tomando o seu lugar. A semana terminará com Luma e Mavi descobrindo a pulada de cerca dos mocinhos. Eles vão se conhecer na praia por acaso, depois que ela sofrer um pequeno acidente e machucar o ombro. A atração será mútua, e eles não vão resistir. Molina vai gravar um vídeo dos infiéis da sua central de monitoramento. Luma vai achincalhar a amiga da onça, mas, com medo de perder Rudá, ela dirá que perdoa a amiga, se ela se afastar de seu grande amor. A essa altura da trama, já estará claro que a jovem herdeira cresceu apaixonada pelo Kaisara, e que se casar com ele é mais que um sonho, é o seu propósito de vida. Luma vai achincalhar, e que se casar com ele é mais que um sonho, é o seu Cando com ele é mais que um sonho, é o seu efeito de vida. Mão, tchau!